O empate contra o América na última sexta de 8 de outubro não foi motivo de tristeza entre a equipe do Centenário. O próximo jogo ainda é pela segunda rodada do estadual e o time se prepara com o objetivo de conquistar a primeira vitória na competição. Prova disso são as novas contratações. A equipe agora conta com dois novos jogadores, o volante Odair, contratado para substituir a vaga de um jogador machucado no último jogo. Ele tem passagem por times de Aparaíba, Rio Grande do Norte e até do estado de São Paulo. O outro é Alessandro, que joga na posição meia esquerda, vindo do portuguardo e com as novos. Os contratos foram feitos para melhorar a qualidade da equipe, que necessitava tempos de jogadores como estes. Jogadores experientes, jogadores já chamados a jogar campeonatos profissionais, então esses jogadores vão dar um ritmo melhor à equipe, dar uma qualidade técnica melhor e passar a experiência para os nossos jogadores que têm pouca experiência. Com novas contratações, o esforço e a determinação dos jogadores, o Centenário joga neste domingo em busca de somar pontos e assumir a liderança na tabela. No estado de Laurentino de Bezerra, o ingresso custa apenas R$ 6,00, o ingresso inteiro e o ingresso estudante e idoso custa apenas R$ 3,00. Queremos convocar todo o público desse português aparelhense que compareça, porque estamos precisando de uma ótima renda para construir as nossas despesas.